Salve rapaziada, nesse vídeo vamos falar sobre a repercussão após a derrota por 5 a 0 do United contra o Liverpool. Recado pra você quem não é inscrito ainda, dá uma força deixando o like e se inscrevendo no canal que assim que chegarmos a mil inscritos estarei sorteando duas camisas para os inscritos e seguiremos com vários sorteios todo mês. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Pressionado no cargo pela irregularidade na temporada, Sousk Jair sofreu, neste domingo, a pior derrota de sua carreira como técnico. Mas ele não baixou a cabeça, após ser goleado por 5 a 0 para o Liverpool em Old Trafford com direito ao hat-trick do Mohamed Salah. Jogo contou também com a expulsão do Pogba após ter poucos minutos de ter entrado em campo. E com o dolaço do Cristiano Ronaldo que foi anulado por estar um pouco impedido, o comandante do Manchester United deixou claro que não pensa em pedir demissão. Palavras do técnico. Eu fui longe demais, nós fomos longe demais como um grupo. Estamos muito perto para desistir agora. Acredito em mim mesmo. Acredito que estou chegando perto do que quero com o clube. Do que fizemos, do que vi, do desenvolvimento, reforçou o técnico. Ex-atacante, de 48 anos, vive seu momento mais delicado desde que assumiu a equipe em dezembro de 2018. Está a 4 rodadas sem vencer na Premier League e a na fase foi evidenciada com a pior derrota da história do Manchester United como mandante no clássico com o Liverpool. Solskjaer, no entanto, diz que irá reagir. Claro que esse é o pior sentimento que pude sentir, o fundo do poço. Mas o sentimento que tivemos de estarmos chegando onde nós queríamos ainda está ali. Mas últimas semanas batemos em uma parede de tijolos, avaliou o técnico. Então com tudo o que aconteceu no clássico e a forma que United vem jogando, somando o ganho para mais prioridade. Tudo em dicas de notícias que hoje em dia se inscrevam no canal e ativem o sininho para o pessoal. Vamos ficando por aqui, até a próxima.